Música Cerca de 300 mil famílias com renda de até 178 reais mensais poderão ser beneficiadas com auxílio emergencial que será fornecido pelo Estado e que pode chegar até 300 reais. A medida é fruto de um projeto de lei aprovado na Alerj e que foi sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, junto com o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, em um evento promovido pela Firjan. O auxílio faz parte do programa Supera Rio, que pretende combater a crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O benefício será válido até 31 de dezembro de 2021 e não poderá acumular com outros benefícios previdenciários ou assistenciais. O Supera Rio também vai oferecer linha de crédito de até 50 mil reais para microempreendedores e autônomos. O valor deverá ser pago em até 60 meses, tendo uma carência mínima de 6 a 12 meses e a concessão será feita pela Agência Estadual de Fomento, a AGRIO. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, explicou como serão custeadas as ações do Supera Rio, que contará com recursos de fundos estaduais, como o Fundo de Combate à Pobreza e o Repetro. Da onde vem os recursos? Nós temos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse ano vai arrecadar mais de 5.500 milhões. Se nós tirarmos 30% desse fundo, nós teremos 1.500.000. Nós vamos remanejar esses recursos. Nós vamos ter o Refis, que já começou a adesão de empresas para refinanciar os seus débitos, de CMS principalmente. E a gente acredita que a gente pode ter ali mais de 1 bilhão de reais do Refis já a partir dos próximos 45 dias. Uma das exigências do programa Supera Rio é a transparência da utilização dos recursos. Para isso, o governador Cláudio Castro informou que está sendo montada uma comissão que vai analisar os custeios do auxílio emergencial, além de criar uma plataforma com informações dos beneficiários. Essa comissão vai analisar todos os aspectos do auxílio emergencial. Ela vai pegar quanto tem em cada fundo, vai ver quanto a gente vai desvincular de cada fundo. Ela vai tratar também sobre a questão dos cadastros das pessoas. Eu determinei que fosse criado uma plataforma, um site, um aplicativo, onde todos esses gastos sejam real-time, que a gente tem em tempo real para que toda a imprensa possa saber o que está gastando, quantas pessoas foram. Eu cobrei da controladoria o máximo de transparência desse recurso. Eu quero uma plataforma só para isso. Durante o evento, o governador Cláudio Castro, o presidente da lei de André Siciliano e a Firjan, também assinaram um documento que estabelece ações de segurança e conservação na região do Arco Metropolitano. A rodovia, considerada estratégica na Baixada Fluminense, acumula casos de roubos de carga e vandalismo. O projeto, elaborado pela Firjan, estabelece ações que possam potencializar a viabilidade econômica do local e zerar, até o fim de 2021, o número de roubo de cargas. Eu lembro bem quando a gente começou a discutir nas audiências a obra do arco. Se dizia que a gente podia gerar mais de 100 mil empregos imediatamente. Eu acho que a gente pode potencializar, ainda mais com Zona Oeste, Distrito do Chal de Santa Cruz, com o Porto de Itaguaí, com todo o complexo petroquímico de Caxias. A gente pode ter, ao longo do arco ali, muitas indústrias. Na dimensão de infraestrutura policial, nós precisamos que o arco tenha segurança 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sem isso, não vamos alcançar a meta de roubo de carga zero. E precisamos de uma integração entre as diferentes forças de segurança, desde a Polícia Rodoviária Federal até as Polícias Civil, Militar, as Portas Armadas, as Guardas Municipais. É necessário o esforço de todos para que um projeto seja vitorioso. O arco metropolitano liga os municípios de Itaboraí e Itaguaí e tem 145 quilômetros de extensão, atravessando oito municípios da Baixada Fluminense. Hoje, o local tem fluxo de menos da metade do tráfego previsto desde a época da construção.